Curtiu a tua passagem pelo Barcelona, cara? Eu curti, cara. Por curtir, achei que foi um período muito curto. E aí entra o porquê. Eu cheguei, como falei, com um técnico, que era o Rife, e comecei jogando. Fiz dois gols no primeiro jogo, fiz um gol no outro jogo, joguei uma Supercopa e comecei a jogar no Barcelona. Só que veio o Elenio Herrera e, por motivos dele, falou que tinha que ficar treinando. Na minha cabeça, imagine você aqui trabalhando todo dia, daqui a pouco vem um cara e fala assim, pô, tu é bom e tal, não sei o que, mas vai ficar... Você vai sair daquilo que você faz, daquilo que você gosta. Mas ele não te deixava nem no banco, ele te tirou total. Não, é. Caramba. Entendeu? Tem que treinar, ficar treinando. Falei, porra. É. Porra, fazendo gol, cara. Aí eu pensei, eu nunca vivi isso. É diferente. Você está numa situação, já aconteceu isso aqui, aconteceu ali e tal. Eu nunca vivi isso. Então, eu falei, porra, o que é isso, cara? Que situação... É um negócio novo para mim. Entendeu? Ah, pode ser o Barcelona, pode ser... Porque eu acreditava no meu potencial, no meu trabalho. Então, e o cara, porra... Eu lembro que eu fui para um jogo do Barcelona, escalado para jogar e tal. Minto. Não estava escalado, porque eles definiam, muitas das vezes, eles definiam na hora, lá no vestiário. Aí, mas, tudo pronto, com material, com tudo meu lá e tal. Aí, daqui a pouco, porra, foi um jogo contra a Real Sociedade. Aí, porra, não vai sair jogando. Falei, porra... Caraca. Que medo. Não vai ficar nem no banco. Caraca! Não fiquei. Falei, cara, isso para mim é uma coisa nova. Eu nunca tinha vivido isso. Falei, porra... Aí, quando eu voltei para Barcelona, falei, ó, tem que ver isso, cara. Porque eu poderia ficar ali dois anos cumprindo o meu contrato. Ganhando dinheiro, senhor. Ganhando dinheiro, foda. Porra. Mas, não. O que eu gostava, e gostava, que hoje eu não jogo mais, mas o que eu gostava de fazer era jogar, cara. Também. Você estava com quantos anos nessa época aí? Estava com 27. Então, é o auge, basicamente, né? Não, para mim foi o meu melhor momento, assim. Pô, 29, 28, 29, 30. Porra, eu estava, como se diz, voando. Voando. E voando certo. Entendeu? Aquela coisa que tu vai para o caminho certo, tem uns atalhos aqui, tu já está, porra. E aí o cara me coloca numa situação dessa, falei, porra... Sacanagem. Tu teve muita lesão, cara, como jogador? Teve antes, né? É, antes tu teve. Não, antes para caralho. Mas, como profissional, não, cara. Que bom. Que bom, né? Muito pouco, muito pouco. Só que, só que, eu só fui descobrir uma coisa na minha carreira. Em razão dessa cirurgia, e eu ter um cabo, eu acredito, depois os médicos vieram me falar isso. No lance do cabo de vassoura? É, e eu vim, na época, um dos lugares, assim, aqui no Brasil, que tinha um centro de pesquisa e tal, era em Campinas. Tinha uns caras que faziam uma medição e tal, e via tudo e tal. E eu vi, e eu percebi, percebi, os caras viram que eu tinha uma diferença de quadril em razão dessa situação, eu tinha uma diferença de quadril. Então, tipo, minha perna é assim. Não é mais, um pouco mais longa. A perna direita é mais curta do que a esquerda. E aí, mas eu fui ver isso depois de dez anos. Já estava jogando há um tempão. Eu estava uma porrada de tempo jogando. E aí, no início, legal. No início, me deu muita entorce de tornozelo. Caramba! Toda hora entorce de tornozelo. Aí fiz esse negócio. Eu comecei a usar uma palmilha, entendeu? E comecei a usar... Hoje é o Coban, que eles falam, que é a matadura especial que você coloca. Mas, na época, eu usava o tersoplástico. O tersoplástico também era matadura especial. Por que especial? Você usava um jogo só. Entendeu? E essa... Normalmente, isso no Brasil, eu lembro que só tinha numa casa, numa casa no Rio de Janeiro, Casa Neiva, e você tinha esse tersoplástico, que era matadura, que fixava. Eu mesmo comecei a colocar. Então, o pé aqui, você imobiliza, então o teu pé fica preso e você... num torço. Num torço. Mas era uma matadura cara. E aí, só nos torneios, porque a gente fazia muitos torneios na Espanha, Espanha, França e tal, mas principalmente Espanha, a gente fazia um torneio na Espanha. E aí, o Vasco, quando ia jogar os torneios, a gente comprava 30, 40. Pô, comprava uma porrada. Entendi. Passei a ser um jogador caro. Mas por quê? Porque aquilo ali, pra mim, era pra me proteger, cara. Pô, mas... Precisava de tu fazendo gol, porra. Pô, aí, foi embora. Mudou tua vida, esse negocinho. Fiz gol com a cacete. Com certeza, com certeza. Eu dei mais dinheiro pra eles do que pra mim. Muitos gols. Legal.